Nossa batucada vai fazer tremer, puxando a híbrida e vai te enlouquecer Você vai cantar e sambar no pé, pintando bem alto, bate a tua pé Nossa batucada vai fazer tremer, puxando a híbrida e vai te enlouquecer Você vai cantar e sambar no pé, pintando bem alto, bate a tua pé A deusada justiça, um homem chegou, daí pra frente o calcista no dos dez mandamentos Foram tantas leis que o homem criou A humanidade se pode apesar de viver a sorrir, é melhor que chorar Essa noite ninguém vai nos calar, arquibancada grega, injustiça não Tota a tua pé, faz a multidão Cabeça e leixango, pai poderoso e guia Senhor dos classícios, do que livre da justiça Ai... Tota a tua pé, que unhores Еще e leixango, pai poderoso e guia Senhor dos classícios, do que livre da justiça Dois de cantinho Era olho pro olho Dente pro frente Se ninguém você está Veja aqui O filho do gai Para consumar Nossa batucada Vai fazer tremer Puxando a embe E vai te enlouquecer Você vai cantar E sambar no pé Colhendo em alto Guarda tua pé Nossa batucada Vai fazer tremer Puxando a embe E vai te enlouquecer Você vai cantar E sambar no pé Colhendo em alto Guarda tua pé